O técnico em eletrônica Aloísio tem 52 anos e sofre de artrose em um dos braços. A doença foi causada pelo esforço repetitivo no trabalho. Através de relatórios médicos, de exames e tomando remédio, porque o braço doía, muito inchado. E continuei até hoje. Vou no médico, o MSS tira, retorna para o trabalho. Aí eu vou no meu médico, o querido me dá também, me dá benefício. E como eu estou no benefício agora até 30 de novembro pelo NSS. A minha vida parou. Eu passei a ter pressão alta, eu passei a não dormir à noite. Hoje eu faço tratamento psiquiátrico no hospital de Sobradinho, tomo remédio controlado para dormir. Você está entendendo? A minha vida ficou um transtorno. Assim como Aloísio, centenas de trabalhadores brasileiros sofrem com as chamadas doenças ocupacionais. Os problemas de saúde, frequentemente, estão ligados às condições de trabalho. As doenças mais comuns são as lesões por esforços repetitivos e distúrbios que prejudicam os músculos, conhecidos como LER e DORTE. Doenças ocupacionais é um termo extremamente interessante. A mais comum é que a legislação de hoje chama o chamado DORTE. São as doenças ocupacionais. E essas doenças ocupacionais, na maioria das vezes, podem estar ligadas à atividade laboral do paciente. As mais comuns são os processos inflamatórios, que aparecem no membro superior, na mão, punho, cotovelo e ombro. E algumas nos membros inferiores, nos pés e no joelho. As tendinites, as chamadas que nós brincamos, as ites, as tendinites, as faciites, são as doenças que mais acometem, sob o ponto de vista do trabalho. O bancário se emociona ao lembrar de como recebeu a notícia, de que tinha que se afastar do trabalho por tempo indeterminado, por conta das fortes dores que sentia, provocadas pelo esforço no trabalho. No início, não havia nem uma compreensão, um entendimento. da dimensão e do impacto que isso traria para a minha vida. Passa por esse processo também de reaprender, reaprender a respeitar as suas limitações e a cumpridar no dia a dia. Tanto Aloísio quanto o bancário sonham em voltar a trabalhar. Muito, muito. Tinha vontade de retornar para o mercado de trabalho. Quando eram afastamentos pequenos, é bastante diferente do que eu passo hoje. Eu estou oito anos afastado do trabalho e estou nesse processo aguardando o retorno ao trabalho. Já estou lá no CRP do INSS. A maioria das doenças ocupacionais provoca o afastamento temporário e até definitivo dos trabalhadores. Os profissionais mais vulneráveis estão nas áreas de tecnologia, educação, saúde, informática e na construção civil. Os principais sintomas de quem sofre com esforço repetitivo são dores nas costas, lesões nos ombros e na coluna, problemas nas articulações, tendinites e hipertensão. As doenças ocupacionais são consideradas acidentes de trabalho, De acordo com o Ministério da Previdência Social, em 2008 foram registrados mais de 700 mil acidentes de trabalho em todo o país. O número é 31% maior que nos anos anteriores. Só na área da construção civil, mais de 20 mil trabalhadores sofreram algum tipo de acidente no local de trabalho. São vários trabalhadores que estão aí com vários tipos de problemas, tem a quizema, que é o problema do cimento, do pó do cimento, tem a dorte-lé e tem o problema de coluna. Esse é gravíssimo na construção civil. Infelizmente, ninguém na Previdência Social procurou fazer uma pesquisa o porquê do problema de coluna na construção civil. Eles não sabem o porquê que o trabalhador sofre de coluna. Eles precisavam visitar as obras para conhecer. Quando chegar um trabalhador, ele dá um diagnóstico ou dá um laudo, alguma coisa, ou conceder o benefício de acordo com as condições do trabalho dele. Existe um número maior de trabalhadores acidentados e com doença ocupacional. A doença ocupacional, os carpinteiros, por exemplo, eles trabalham com peso e ele tem problema de coluna, porque ele tem que levantar, subir escada com painel, madeiras pesadas, o pedreiro está movimentando na massa, desempenando parede, essas coisas. Então ele sofre muitas doenças. O trabalhador que for vítima de acidente de trabalho deve ficar atento e ver se a empresa reconheceu o problema, emitiu a comunicação de acidente de trabalho junto ao INSS e se pagou os primeiros 15 dias de atestado. Se ele for afastado a partir dos 15 dias, a partir do 16º dia é a Previdência que paga esse salário, mas a empresa continua com a obrigação de melhorar o ambiente de trabalho com relação aos demais trabalhadores para evitar novos acidentes, novos afastamentos. E quando o trabalhador for reabilitado, a empresa tem que recolocá-lo na mesma função ou em outra compatível com as suas funções, com as suas limitações, se advierem desse afastamento, desse acidente. Quando recebemos uma denúncia, nós fazemos inspeções em loco, nos ambientes de trabalho, nós contamos com o apoio de médicos e engenheiros de trabalho do Ministério Público do Trabalho e, além disso, os nossos parceiros, Ministério do Trabalho e Emprego, Vigilância Sanitária, Cereses. Então nós procedemos a uma fiscalização completa dos ambientes de trabalho e, detectadas as irregularidades, nós chamamos a empresa para que sanem essas irregularidades imediatamente, seja com assinatura de um termo de ajuste de conduta ou com ajustamento de ações para evitar aquele dano.